Música Produção hoje direta aqui do Gilson Colares Visaginhos e Beleza Nós estamos com o Mark e a Dani Que produziram a nossa modelo para um casamento, para uma formatura Para qualquer festa, cara Uns 15 anos Uma balada Uma balada, qualquer festa pode ser bem Bem penteada, super atual Pois é, esse cabelo é dela? Esse cabelo, felizmente, é todo dela Vamos girar ela toda Vamos começar a girar até ela que é tonta A gente quer esse cabelo Lindo esse cabelo Toda dela Olha que lindo, gente E aí tu puxasse um rabo nele Um rabo básico Programei mais a frente Para ficar um pouquinho mais alta Para dar um ar mais de festa Até para fugir do rabo tradicional do dia a dia Aquele rabo puxado E foi feito um babyliss E a gente deu uma abertura Prendemos com os grampos Para dar mais um volume em cima Fazer um ar mais despojado Um ar mais... O Messe ainda continua Escapeladinho Continua em alta E é a grande aposta Se você não tem o cabelo igual da bobeira Que é lindo O marco bateu a pentea Colocamos Com certeza Dá para fazer o mesmo penteado Dá para fazer o mesmo penteado Com a mesma quantidade de volume Perfeito E essa maquiagem maravilhosa Já traz muita tendência de fora Isso aí Eu procurei trazer uma tendência para vocês Claro que às vezes as pessoas acham Ai, não vou botar sombra vermelha Mas é uma tendência das maquiadoras gringas Então elas estão trazendo os vermelhos A mil Sombra vermelha Laranja Tons acobreados Cor de terra Cor de saibro Está super em alta Em cima e embaixo a sombra Vários tons quentes E botei tufinhos de cílios nela Com a pele bem produzida Bem bronzeada Porque a Carol tem essa pele mais bronze E um batom que para a gente é mais marrom Para a Carol no tom de pele dela Fica mais nude Que é um queridinho Que é o Rio da MAC Que é um dos toques do momento Ficou bem legal, né? Bem diferente A equipe do Gilson arrasa Quando se fala em produção Hoje vocês viram a produção do Marco E da Dani Serpa E a gente quer todo mundo aqui no Gilson Olá Hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho para vocês Sobre uma técnica de drenagem linfática manual Vocês conhecem o que é isso? Já fizeram alguma sessão de drenagem linfática? Pois então, a drenagem é uma massagem suave Leve e rítmica Em uma única direção Que faz com que a linfa seja direcionada Para os seus capilares linfáticos É o famoso inchaço ou edema Que principalmente acarretam mulheres Em período menstrual Aquelas que utilizam anticoncepcional Ou até mesmo aquelas mulheres Que estão passando por um período de gravidez Esse edema geralmente ocorre em membros inferiores Também naquelas pessoas que passam muito tempo No seu trabalho sentadas Ou até mesmo em pé Também pode ocorrer Um acúmulo de líquido Nos membros superiores Quando a pessoa realiza uma mastectomia Por exemplo, né? Com retirada de linfonodos da axila Também é bastante procurada A drenagem linfática por conta disso O seu médico também pode estar lhe indicando Uma drenagem linfática Após uma cirurgia plástica Um dos benefícios também ocorre Para aquelas mulheres que tem muita celulite No local de bumbum, né? Pernas Então é possível diminuir a celulite Com a drenagem linfática sim E também para relaxamento corporal Então venha conhecer aqui na Estética A nossa drenagem Se apaixone por ela Com certeza você vai voltar a fazer mais vezes Entãoangen a drenagem linfática